Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar um pouquinho a respeito do nosso Festival de Veículos 5, 6 e 7, gente, já está aí, olha, vai ser o espetáculo, o mais gostoso em tudo isso, o mais interessante em tudo isso, é onde será feito o nosso Festival de Veículos. Boa noite, Kessley, tudo bem? Boa noite, tudo bem também? Bom te ver de novo. Que bom, prazer todo meu, viu? Tudo certo? Tudo certinho. E a nossa agência lá no Shopping Party? Ah, tá maravilhosa. Ai, que bonita, linda, né? Linda, linda e trabalhando bastante, bastante negócios. Você é gerente PJ. Isso. Agora você vai explicar pro pessoal de casa o que é gerente PJ. É uma agência de empresas, né, nós fazemos visitas, levamos os nossos produtos, serviços para as empresas. Explica tudo como que é o procedimento pra eles no caso. É, na verdade, com a agência lá no Shopping, né, a gente não só atende as pessoas que estão inseridas lá dentro, né? Sim. Estamos abrindo bastante conta também pro pessoal externo, pras empresas ao redor do Shopping. Então nós fazemos a visita, vamos até a empresa, levamos a nossa proposta e daí em diante, então a gente faz a abertura de conta, a empresa passa a ser nosso associado, né? A gente começa a ter as movimentações e tem acesso a todo o portfólio de produtos e serviços da Secrete. Como que foi a aceitação deles, do pessoal todo aí com a nossa Secrete no Shopping? Olha, um dos fatores, assim, mais relevantes foi a questão do estacionamento, né? Porque é muito prático, né? Verdade. Tanto o associado chega e estaciona o carro, pega uma escada rolante, pega um elevador, já está direto na agência, pode conciliar, ah, vou almoçar no Shopping, vai, já aproveita e faz um serviço da agência, ainda mais com o nosso horário estendido, dá bastante diferença, então o pessoal já vai, já aproveita, já faz, consegue fazer tudo, né? Tanto há um almoço, uma janta, uma compra, um lazer pro filho e resolver os problemas também da economia. Esse horário estendido vai de que horas a que horas? Nosso atendimento está indo das 10h às 22h. Sério? Isso, final de semana e feriado. Olha que novidade boa, gente! Que bom! Isso mesmo! Porque a agência se crede, é das 9h da manhã às 16h, né? Isso! Mas lá no Shopping é diferente, então a agência de negócios está aberta aí, né? Pra vocês todos que vocês queiram fazer negócios. Exatamente! E associar a nossa agência, que é diferente. Isso aí! E faz a diferença. Muito, muito mesmo! Então vamos lá! Como será o nosso festival de veículos? Então, também... Gente, deixa eu explicar. O festival de veículos é o antigo feirão, tá? Não é mais feirão. É festival de veículos e crede. Nossa! Foi assim tão rápido, né? Esse ano. As coisas começaram a melhorar, né? A pandemia, né? Quase que uma pós-pandemia. Então as coisas estão começando, assim, a voltar à normalidade. Exatamente! A gente fica muito feliz, né? Ficou tanto tempo sem poder atuar, fazer o nosso antigo feirão, né? Verdade, que é uma maravilha gostosa, né? Sim, é muito, muito. E é um projeto muito bacana do Cicred, né? Que a gente entra com parceria com os nossos associados, que são lojistas de Umarama, né? Os melhores lojistas, com os melhores veículos. Nesse feirão, do dia 5 ao dia 7, nós vamos ter 19 lojistas nossos, né? Nossa, já? Os melhores associados, em torno de 250 a 300 carros. O nosso festival vai ser no espaço do estacionamento do shopping mesmo. Isso. O shopping abriu essa oportunidade pra gente, né? Nossa, gente, é uma grande novidade. Sim, de estar fazendo esse feirão, porque a pessoa vai já ver um veículo novo, o carro semi-novo na hora. Agora você tocou no assunto, vai ter só o semi-novo ou vai ter novo, semi-novo? É, semi-novo. Semi-novo. Isso, semi-novo. Aí, no caso, seria semi-novo. E a pessoa pode ir, dar uma volta, né? Fazer o test drive. Exatamente. Chegar e vai estar lá, todos os carros expostos, né? Na parte superior, né? Do estacionamento do shopping Palácio. Gente, show de bola, hein? Vai ser uma parceria muito legal. Não, e eu falo mesmo, né? Eu falo pro pessoal de casa. Vai no festival de veículos, compra o seu carro, depois já almoça ou janta ali no shopping, né? Exatamente. Já vai fazer as compras com a esposa, né? Com a família toda. E é um clima muito gostoso, né? Eu sempre falo que shopping é família, né? Sim, é muito gostoso, exatamente. Imagina, né? Você estar indo no final de semana no shopping, dar um passeio e poder ainda escolher o teu carro novo, né? Verdade. Tem essa vantagem. Exatamente. É as vantagens. Se crede, é as vantagens. Exatamente. Falar de vantagens. Quais são as vantagens do nosso ferrão? Também eles... Do nosso festival. Isso, do nosso festival nós vamos ter taxas especiais e menores do que as taxas no mercado hoje, tá? Primeiro pagamento só pra fevereiro. Então, a primeira... Você sai com o teu carro novo e o primeiro pagamento só pra fevereiro do ano de 2022. E também podendo ser aprovado de imediato o teu crédito. Toda vez que isso aqui acontece, o festival de veículos tem mudanças, assim, né? Muito, muito, muito. Sempre agilizando a situação para que você possa adquirir o seu carro rápido, né? Exatamente. Agora, uma pergunta sempre que as pessoas falam assim, Tamir, isso tem que ser associado pra participar, pra comprar o carro, coisa assim? Não. Pro nosso festival não precisa ser associado. E pra fazer financiamento? Não precisa ser associado. Aí, ó. Qualquer pessoa pode chegar lá e a gente faz a cotação, faz a ficha. Não precisa ser associado. Então, sempre melhorando as coisas, né? Quais os documentos que são necessários pra você fazer toda a transação? Tamir, essa é a parte muito importante. Porque, às vezes, a pessoa tem até uma aprovação imediata, mas não tem toda a documentação pra apresentar o fechamento do contrato. Por isso que, às vezes, demora, né? Então, por isso que a gente já vai falar pra você ir preparado. Exatamente. É muito importante que as pessoas prestem atenção pra levar a documentação correta e poder já dar tudo certo e sair com a documentação, né? RGCPF ou a CNH, pode ser a CNH também. Comprovante de endereço tem que ser atualizado e um comprovante de renda atualizado também. Então, já pode ir prontinho. Se você está afim mesmo de comprar o carro, já leva tudo prontinho. Vamos repetir isso? RGCPF ou a CNH, comprovante de endereço. No máximo, nós estamos em outubro, no máximo de setembro, outubro, tá? E comprovante de renda. Comprovante de renda? Isso. Pode ser um holerite, pode ser um imposto de renda, pode ser um contra-cheque, o que a pessoa tiver pra comprovar a renda. Ai, que bacana. E quem é autônomo? Também consegue. Só levar as documentações pessoais, né? RGCPF ou a CNH, comprovante de residência. E a gente consegue fazer sim. Tudo tão prático, gente. Como facilitou as coisas, né? Exatamente. Posso financiar o meu carro 100% ou não? Também, eles vão depender do ano. Tá? Depende do ano. Se for ano 2020, 2021, consegue sim. Passando na aprovação, o veículo consegue sim. Porque nós vamos ter o seminovo 2021, 2020. Exatamente. Olha aí, gente. Que interessante tudo isso. Os lojistas pegarão veículos em troca? E sim. Se dá de entrada? Isso. O associado, a pessoa que estiver no nosso festival, ela pode dar o veículo como entrada, como parte de entrada, né? E fazer o financiamento conosco do restante, mediante avaliação do lojista. Ele vai fazer uma avaliação no veículo. Não importa o ano. Não, não importa o ano. Aí, o lojista vai fazer uma avaliação no veículo. E se passar na avaliação, eles vão pegar em troca sim. Aí, tudo vai depender do veículo. Quantas pessoas estão querendo trocar o carro, pegar o mais novo, né? Exatamente. E vice-versa também, né? Exatamente. Agora é a hora de aproveitar mesmo o festival. A gente sabe que as taxas, né? Com a taxa Selic subindo, as taxas normalmente já subiram, né? Então, é a hora de aproveitar esse festival mesmo. Porque a gente vai estar com as taxas bem especiais e mais baixas do que o mercado. Agora, que horas que vai começar, então, o nosso festival de veículos? Que horas que encerra? Quando começa tudo direitinho? É 5, 6 e 7 de novembro, então, o nosso festival de veículos se crede. Exatamente. Dia 5, 6 e 7 vai cair na sexta, sábado e domingo. O horário do festival é das 10 da manhã às 20 horas, na sexta, no sábado e no domingo. E o dia inteiro, das 10 da manhã até as 20, o dia todo vai ter um pessoal para atender. Domingo também. Ai, gente, aí, ó. Mas no domingo, né? Tem um tempo bem bacana, bem prático, porque é um momento com a família, a esposa... O Jacques falou assim que quem escolhe o carro é a esposa, né? Tem tudo isso, né? A esposa escolhe, o marido paga. Isso mesmo. Acho justo. Imagina essa mulher que vai achar justo. Bom, nós vamos agora conversar com a nossa assistente de atendimento, Cicrede, também. Ela é uma recém-contratada da Cicrede, né? Que é a Carol, a Caroline Fernanda Ornelas Vivi. Eu até perguntei para ela se ela é parente do Vivi. Daí ela falou que sim. Sim. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Tamires, tudo bem? Olha só que linda ela. Obrigada. Então, você é uma felizarda do shopping, né? Sou. Sou muito feliz ainda, uma felizarda muito feliz. Isso é bom demais, gente, trabalhar lá na agência. E como que é o seu trabalho lá? Que horas você começa? O que que você faz lá? Olha, a agência do shopping hoje, ela tá com dois horários de atendimento. Ela se inicia às 10 horas da manhã. E aí que a Kessler, ela fica até as 7 da noite. A partir daí, eu e mais outras três meninas, nós entramos às 6 da tarde. E vamos até às 10 da noite. Esse é o horário durante a semana. E aos finais de semana, a gente entra, eu e as outras três meninas. A gente entra às 11 horas da manhã. E aí a gente vai até às 8 horas da noite. Que final de semana também. Sábado, domingo e feriado. Antes não tinha. Até que processo de coisa. Gente, que bacana. Então, feriado, sábado, domingo, elas estão lá. Vamos repetir, então. Ó, aos sábados, domingos e feriados. A gente tá das 11 horas da manhã às 8 horas da noite. Olha só que bacana, gente. É muito bom. Se você nunca foi lá na agência, se crede do Shopping Paládio, por favor, faça uma visita. Você vai ver o quanto que é linda. E as meninas que trabalham lá também, né? Aqui você já tem uma pequena amostra, né? Vai lá pra vocês verem. E... Agora, essa agência, ela não é igual às outras. Ela é diferente das outras. Em que sentido? É, como a gente tava falando do horário, né? Nosso horário já é totalmente diferente das demais agências. E também a nossa agência é uma agência de negócios. Na nossa agência, a gente tem um espaço co-working, que o nosso associado, ele pode ir lá, ele agenda. Um horário, ele pode estar usando o espaço pra atender os clientes dele, fazer uma reunião. Então, a gente tem todo um suporte diferente pro nosso associado. Viu que bacana? Algo mais que você queira deixar aqui pro pessoal de casa? Ah, é o convite, né? Pra ir lá conhecer a nossa agência. Sempre, sempre. É uma agência muito linda. Muito linda. Foi preparada com muito amor e carinho. Pros associados. Verdade. Mas, muito obrigada por ter vindo. Imagina, obrigada. Prazer de conhecer, não conhecia, né? Prazer também. Eu acho que é a mais, a mais, a recém-contratada, né? A mais nova. A mais nova. Isso. A mais nova colaboradora aí da nossa cooperativa, a Secretaria de Cooperar a Cresce. Quero mandar um beijo aí pra Charlene Sbízero. Ela que é gerente da unidade da Avenida Londrina e também da agência do Shopping Paládio. Eu falo que é, que é a Kessler, é a gerente. Até pensei que fosse. Mas, eu acho que é muita responsabilidade ser gerente, viu? É, né? Vamos deixar pra Charlene mesmo. Mas, trabalhar na Cicred é um espetáculo, gente. É muito bom trabalhar na agência Cicred. Tem pessoas que trabalham há muitos anos, né? Na agência. Sim, sim. Casa com a agência. Exatamente. Mas é um relacionamento. Casei com a Cicred. Que bom, né? Mas eu sempre falo, assim, os colaboradores do Cicred são sempre muito felizes, são sempre muito receptivos, né? Porque a gente, nós somos uma família ali dentro, né? Eu sempre falo, a família Cicred é diferente. E eu falo, o associado que abre uma conta no Cicred, ele não volta pra nenhuma outra instituição financeira. Não volta, porque o atendimento é diferencial, é energia, essa energia que nós trabalhamos, acaba sendo bem diferente. Agora, as pessoas que vão lá pra fechar negócio com a Cicred, com a nossa agência, eles gostam? Muito, muito. Ficam encantados. E está aparecendo bastante, eles estão procurando, eles querem negócios com a Cicred. Sim, sim. Com a Cicred tudo é diferente, né? É, exatamente, né? A gente, são taxas, são linhas de crédito diferenciais. As taxas são uma diferença, hein? Muito, muito, muito. Linhas de crédito, vale a pena. Vale a pena, com certeza. Produtos, serviços, temos tudo pra atender. Algo mais que você queira deixar? Convite também pro pessoal, dá uma passadinha na nossa agência. É uma agência muito gostosa, tem o nosso espaço café também. Venha tomar um café com a gente, conhecer mais a Cicred, conhecer mais os serviços, dos produtos, que a gente está lá com o maior amor do mundo pra receber todos vocês. Que Jesus abençoe grandemente. Amém. Que Deus abençoe vocês. Sucesso, meninas. Obrigada, Tamiz. Obrigada pela oportunidade, tá? Nossa, pra mim é um prazer sempre. Então, pessoal, não esqueçam. Cinco, seis e sete, né? Já dentro de poucos dias, então, vocês já estão convidados, então, pro Festival de Veículos Cicred, lá no Shopping Palácio. Fiquem atentos, porque aqui a gente vai falando tudo. Nós vamos conversando com a Charlene, vamos conversar com o Jacques Pacheco também. Ele é gerente da unidade da Avenida Brasil. Nós vamos mantendo vocês bem informados, ok? Eu vou para o comercial e eu volto já já com uma entrevistada bem bacana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho